Se chama Nabeca, se chama Nabeca, se chama Nabeca, se chama Nabeca, se chama Nabeca Hoje escaria 9 e 5, o Jordan tá pra levar de ouro e peitado Chava, a fontei chava O banheiro já deschavou e ainda foi na frente O que vocês querem ver? Chante! Vamos, vamos, vamos Eles querem sangue, não é de gangue, esse é o bang eu te mato Infelizmente na batalha eu causei um ultimato Porque eu sou estático, não sou tático Que pena que pediram sangue porque eu deixei esse MC morrágico Eu percebi pelo cabelo que tá vermelho, isso que eu vejo Mas você não consegue se ver quando toda vez que você olha no espelho Percebeu que eu faço esse verso, essa rima é de bang É que você não consegue, você se vê no espelho, seu vampiro que sugou o próprio sangue Pra não morrer de fome, pra não morrer de verso e é isso memo E eu tô te batendo, eu unindo meus versos Seu Nino, seu verso, já entendi Só que cê sabe que esse é o debate Olhei pro espelho, te peço um conselho É o mesmo cara que te bate O pinto já vira, conspira o que eu faço Cê quer fazer o que eu já saio Pia, fazendo o passado que você copiou Tipo Ctrl-C Eu tô contra você, cê não entende Que aqui cê perde na batalha Falou de espelho, cê se fudeu no plural Quer que seu espelho espalha Ou, o Brenos faz a rima que é boa Te deixa anorexo, perplexo Em questão de espelho, sou o próprio reflexo Cê vai ter que entender Que dessa daqui cê não usa e abusa Eu sou o Perseu, é perspectiva Em questão da espada eu matar a medusa Aê, com a minha Vamos mandar energia pros moleques Que os moleques tão rimando demais Por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Dereck Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Brenos É isso, marcha no que é Brenos 1x0 em tudo que vai Quem tá gostando do Caldeirão aí Mais uma terça-feira, levanta a mão É isso, marcha no final É assim, ó Clássico, pro Gang do Senhor no mar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Clássico, pro Gang do Senhor no mar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Ei, ei, ei Cli, cli, cli Foi, cli, cli, cli Matei o Dereck, que é um pivete que Na verdade nem saiu da jornada do Minecraft Por isso Que ele vem com flow quadrado Sem maldade Eu faço isso daqui, mano É o versado Cê foi pro lixo isso E maldade rimando Cê é um vacilão É a versão do Barreto Que veio de óculos E mesmo assim tem visão Tá tranquilo Vou fazer nessa parada Sabe, eu assimilo Tipo a cultura pop Enxergo de binóculos E o Breno se embateria num cara que usa óculos Mas cê nunca passou a visão Curo só em Tompeão Nessa Rimando cê vai pro chão Rimando prospera Porque Eu sei que rimando tá osso Seu alô de Barreto Sem novem do Gueto Barreto é girar Só eu giro o pescoço E cê vira Só do nada Cê pega a parada Porque cê suma Como se no outro Criada Vا部SA Assimilo Vé sparkes Vó Vem Vó Vem Vé 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 L Vé 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 Sem Vé Sem Vé O Israel já deschavou e ainda foi davante O que vocês querem ver? Gangue! Uou! 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 Eles querem sangue, não é de gangue Esse é o bangue, eu te mato Infelizmente, na batalha Eu causei um ultimato Porque eu sou estático Não sou tático Que pena que pedirem o sangue Porque eu deixei esse MC morrágico Eu percebi pelo cabelo que está vermelho Isso que eu vejo Mas você não consegue se ver Quando toda vez que você olha no espelho Percebeu que eu faço esse verso? Essa rima é de bangue É que você não consegue Você se ver no espelho Se é o vampiro que sugou o próprio sangue Pra não morrer de fome, pra não morrer de verso E é isso mesmo Eu to de batalha Eu unido meus versos Yeah! Uhum! Yeah! 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 Viva de trem Seu nino Seu verso Já entendi Só que cê sabe que esse é o debate Olhei pro espelho Te peço um conselho É o mesmo cara que te bate Que o pinte já vira Conspira Que eu faço Cê quer fazer o que eu já saio Pia Fazendo o passado que você copiou Tipo CTRL C Eu to contra você Cê não entende Que aqui cê perde na batalha Falou de espelho Cê se fudeu no plural Que é que seu espelho espalha Ou O Brenos faz a Rima que é boa Te deixa anorexo Perplexo Em questão de espelho Sou o próprio reflexo Cê vai ter que entender Que dessa daqui cê nosa e abusa Eu sou o Perseu É perspectiva Em questão da espada Eu matar a medusa Uuuuuh! Cê é louco? Ae caminha! Vamo mandar energia pros moleques Que os moleques tá rimando demais Por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das irmãs do Dereck Vamo! Vamo! Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das irmãs do Brenos! Vamo! Vamo! É isso, marcha no que é Brenos 1 a 0 E tudo que vai! Vamo! Vamo! Quem tá gostando do Caldeirão aí Mais uma terça-feira Levanta a boca Vamo! Vamo! É senhor! Trástico! Grow! Gang do senhor não dá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Trástico! Grow! Do senhor não dá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Ei! 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 Cli, cli, cli! Foi cli, cli, cli! Matei o Dereck Que é um pivete que Na verdade nem saiu da jornada do Minecraft Por isso Que ele vem com flow quadrado Sem maldade Eu faço isso daqui mano É o versado Cê vai pro lixo isso E maldade rimando Cê é um vacilão É a versão do Barreto Que veio de óculos E mesmo assim tem visão Tá tranquilo? Vou fazer nessa parada Sabe? Eu assimilo Tipo a cultura pop Enxergo de binóculos E o Breno Sim bateria num cara Que usa óculos Mas cê nunca passou Visão Cuo só entompeão Nessa Rimando cê vai pro chão Rimando prospera Porque Eu sei que rimando Tá osso Seu alô de Barreto Cê não vem do gueto Barreto é girar só Eu giro o pescoço Não tem virar só Cê tá pisando nada Cê pega a parada Porque cê suma Como tem um outro criado Dê-se-lo 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 Dê-se-lo